Olá, bem-vindos ao Pesquisa em Pauta. O tema hoje é exercício e diabetes. Eu vou conversar com o pesquisador Claudio Zopp do Instituto de Biologia da Unicamp. A obesidade e diabetes são, hoje, duas das doenças mais prevalentes, mais comuns na sociedade moderna. Existem várias razões para isso, mas as duas principais razões são o fato de que nós, ao longo das últimas décadas, modificamos o nosso padrão alimentar e reduzimos a carga de atividade física que nós fazemos. As pessoas são, hoje, mais sedentárias. Elas desenvolvem atividades profissionais onde o exercício físico é muito pequeno e a maior parte das pessoas não realiza atividades físicas de uma forma regular. Isso, portanto, tem contribuído para que as pessoas ganhem peso e que as doenças associadas à obesidade se manifestem cada vez mais, como diabetes, como aterosclerose, como hipertensão arterial, entre outras. Eu gostaria, então, de pedir ao professor Zopp que fale um pouco a respeito de atividade física de uma forma geral. Quanto atividade física é benéfica para as pessoas? Bom, a atividade física regular tem um efeito sistêmico importantíssimo, né? A começar pela redução da gordura corporal. Isso, de uma forma geral, já reduz a probabilidade do desenvolvimento dessas doenças que você mencionou, né? E, além disso, o exercício contribui também para diversos outros sistemas do nosso corpo, melhorando tanto aspectos cardiovasculares, musculares, endócrinos. Então, o exercício regular acaba induzindo uma melhora global, né? De toda a saúde do nosso corpo. Exatamente. Bom, é importante que nós salientemos que sempre que uma pessoa desenvolve obesidade ou uma das doenças associadas à obesidade, uma das primeiras abordagens que o médico, o nutricionista, o educador físico tem que fazer é procurar empreender mudanças no padrão de vida das pessoas. Sempre se faz uma tentativa na melhora do padrão alimentar e no aumento da atividade física. Entretanto, um dos problemas que nós sempre enfrentamos é o fato de que as pessoas, de uma forma geral na sociedade, têm dificuldade de fazer essas mudanças. A forma de vida moderna muitas vezes impede ou dificulta que a pessoa modifique seu padrão alimentar e aumente a atividade física. A busca de mecanismos que fazem com que, por exemplo, a atividade física melhorem de forma geral o metabolismo do nosso corpo pode permitir que a gente identifique formas de abordar essas doenças, por exemplo, desenvolvendo fármacos que ajam da mesma forma que o exercício físico. Muitas vezes se fala da pílula do exercício, por exemplo. Só que para a gente poder eventualmente algum dia desenvolver uma pílula do exercício a gente tem que entender direitinho como é que o exercício funciona. Você gostaria de falar alguma coisa a respeito disso? Pois é, essa sua questão é extremamente pertinente. Atualmente existem vários grupos buscando justamente, inclusive usando esse termo, né? a pílula do exercício que nada mais é do que a busca justamente de alguma substância, alguma molécula que possa vir a desempenhar ou atuar, induzir as mesmas respostas que o exercício crônico, né? Ou a atividade física regular induzem. Muito embora já existam algumas substâncias que mimetizam algumas características ou alguns efeitos do exercício, infelizmente ou felizmente a gente ainda está longe de chegar a essa substância que mimetize completamente ou de forma global todos os efeitos, mas a busca ela tem sido constante nesse sentido. Perfeito. O grupo em que o professor Zopp trabalha no Estúdio Biologia da Unicamp identificou recentemente um desses mecanismos que são promovidos pelo exercício físico. Nós vamos conversar um pouco a respeito desses mecanismos, mas inicialmente nós vamos explorar um pouco os tipos de diabetes e como exatamente ocorre o controle dos níveis de glicose no nosso corpo. Então eu gostaria que você explicasse um pouco para o nosso público os tipos principais de diabetes. Bom, dentre vários subtipos, os principais, os que acometem a maior parte da população são o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é um problema autoimune, uma doença autoimune, onde o próprio sistema imunológico do indivíduo, em resposta a partir de uma interação ambiental com fatores que predispõem ao desenvolvimento dessa resposta imunológica, que vai gerar um ataque a um determinado tipo de célula do pâncreas endócrino, que são as células que produzem insulina, especificamente são as células beta-pancreáticas. Então, normalmente as pessoas, os diabéticos do tipo 1, apresentam essa doença ainda jovens, né, e dependem, são insulina dependentes, elas precisam diariamente tomar uma dose de insulina. O diabetes tipo 2, embora tanto o diabetes tipo 1 quanto o tipo 2 gerem o mesmo efeito, que é um aumento na concentração da glicose no sangue, né, a gênese, né, a origem do diabetes tipo 2 é diferente da diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2 tem seu início com o aumento, né, do acúmulo de gordura corporal. Isso gera uma resistência ao hormônio secretado à insulina, né, o hormônio secretado pela célula beta-pancreática. E no intuito de compensar essa incapacidade de ação da insulina, né, no sentido de retirar a glicose do sangue, a célula beta passa a trabalhar mais arduamente, né, e com isso ela própria vai entrando em falência e não consegue, né, a partir de um determinado momento, não consegue mais secretar a quantidade necessária para controlar os níveis de glicose. Então, a resposta do diabetes tipo 2 ou o diabetes tipo 2 se inicia com o acúmulo de gordura, a resistência ao efeito da insulina e acaba gerando uma disfunção da célula beta-pancreática na secreção da insulina. Perfeito. Então, em qualquer um dos tipos de diabetes, a insulina desempenha um papel central. No diabetes tipo 1 ela não é produzida e no diabetes tipo 2 ela é produzida, porém ela não funciona bem. E com o passar do tempo ela também passa a ser menos produzida. Exatamente. Então, eu creio que para o nosso público entender bem todo esse fenômeno, seria importante que a gente explicasse para eles o que exatamente é a insulina. Bom, a insulina é um hormônio que vai desempenhar a função ou a mensagem que ele envia para os tecidos é o de retirar ou de captar a glicose que se encontra no sangue. Então, a pessoa ou todo mundo após uma refeição tem um aumento nos níveis de nutrientes de glicose e gordura, enfim, principalmente da glicose no sangue. Essa glicose não pode permanecer em altos níveis porque ela é prejudicial ao organismo quando ela se encontra aumentada no sangue. Para evitar que isso aconteça, as células beta secretam a insulina que vai justamente enviar essa mensagem para os tecidos, principalmente o músculo esquelético, que a gente tem uma grande massa, um tecido muito grande. O tecido adiposo e o fígado são os principais responsáveis pela retirada desse excesso de glicose de nutrientes, especificamente da glicose do sangue e armazenam isso no seu interior, normalizando então os níveis de glicose no sangue e retendo isso como uma fonte de energia para que esses tecidos possam funcionar adequadamente. Então o papel da insulina é justamente sinalizar essa mensagem para esses tecidos. Exatamente. Bom, e é interessante que a insulina sendo tão importante assim para o nosso organismo é produzida só por um tipo de célula, um tipo muito particular de célula. Sim. Sim, eu gostaria que você explicasse um pouco exatamente o que é essa célula, onde ela está, como é que ela funciona. É, e além disso, ao contrário de outros hormônios que aumentam a glicose, a insulina é o único responsável pela redução, pela retirada. É só a insulina que sinaliza essa retirada da glicose ou a redução da glicose do sangue. A insulina é produzida por uma célula específica que se localiza no pâncreas endócrino. O pâncreas é um órgão que possui várias funções. A sua parte endócrina, a que secreta hormônios, é chamada de ilhotas de Langerhans, ou ilhotas pancreáticas, que tem um aspecto, quando a gente vê uma imagem do pâncreas, é um aspecto redondo, por isso o nome de ilhotas. Como se fosse uma ilha no meio do pâncreas. E que reúne uma série de tipos celulares diferentes. Células alfa, beta, delta, enfim, que secretam vários hormônios. E especificamente a célula que produz e secreta a insulina é a célula beta pancreática. Então, essa célula ali, em uma determinada região ou em uma estrutura do pâncreas, é responsável pela produção e pela secreção da insulina. Perfeito. Muito bem. Quando o indivíduo faz atividade física, o que exatamente acontece que melhora o diabetes? O que faz com que os níveis de glicose do sangue caiam quando ele faz atividade física? Bom, como a gente já discutiu no início, o exercício induz uma série de efeitos, uma série de alterações no organismo que resultam nessa redução da glicose. Então, a primeira ou um dos efeitos que o exercício induz é aumentar a captação da glicose pelo tecido muscular, porque ele está ativo e precisa de energia. Isso vai fazer com que alguns mecanismos ali dentro da célula muscular ou das células musculares aumentem essa captação da glicose. Além, é óbvio, de outros tecidos também atuarem no sentido de reduzir o adipose, enfim, os tecidos ativos ali durante o exercício. Agora, vocês mostraram um mecanismo novo em que o exercício é capaz de controlar a secreção de insulina? Isso, exatamente. Além desse efeito, que é um efeito que ocorre durante o exercício, o exercício regular, crônico, também melhora outros aspectos, que não só no músculo. Então, o exercício melhora isso que a gente estava discutindo, que é a capacidade da insulina sinalizar para os tecidos a captação da glicose. Então, de uma forma crônica ou depois, numa situação de repouso, o exercício continua agindo no sentido de melhorar a eficiência da captação da glicose. Perfeito. Tanto no músculo quanto na própria célula beta pancreática. Agora, o músculo é capaz de produzir substâncias que interferem com várias outras coisas no nosso organismo. Por exemplo, quando a gente faz muito exercício físico, existem substâncias produzidas que nos dão aquele prazer pós exercício físico. Mas existem substâncias novas que vêm sendo descobertas e que são produzidas pelo músculo durante e logo após o exercício físico e o que vocês mostraram é que é exatamente uma dessas substâncias que é capaz de se comunicar com a célula beta que produz insulina. Exatamente. E qual substância é essa? A substância que nós identificamos aí é uma citocina produzida pelo músculo e que é conhecida como interleucina 6. essas citocinas têm desempenho esse papel de comunicação entre tecidos e células. E a IL-6 especificamente, já havia sido descrito esse papel dela na comunicação do músculo com outros tecidos, como o sistema nervoso, mais especificamente o hipotálamo. E agora estudos recentes, ou bem recentes, incluindo o nosso, detectaram o papel dessa citocina da interleucina 6 na comunicação entre músculo e célula beta pancreática. Então isso coloca uma importância ainda maior na atividade física no controle do metabolismo. De uma forma geral, nós entendíamos que a atividade física era capaz de promover captação de glicose pelo músculo de uma forma direta, controlando uma série de proteínas do músculo. Mas os estudos desenvolvidos aqui no Estúdio Biologia, pelo grupo em que o professor Zopp trabalha, identificaram uma nova substância, uma substância que já era conhecida por outras funções suas, mas agora identificada também como participando desse processo que leva a maior produção de insulina. A compreensão desses mecanismos pode nos favorecer o desenvolvimento inclusive de drogas, como por exemplo nós falamos agora há pouco, drogas que mimetizariam, que imitariam o efeito da atividade física. Sem dúvida. Então eu gostaria que você fizesse um encerramento falando como você entende a importância desse trabalho para as perspectivas futuras de tratamento do diabetes. Bom, com esse trabalho acho que nós tínhamos três objetivos. O primeiro era justamente de entender melhor a ação do exercício, como o exercício sinaliza todo esse fenômeno que foi demonstrado. para, num segundo momento, que é o que nós estamos desenvolvendo, justamente identificarmos tanto alvos terapêuticos como potenciais substâncias, moléculas que possam atuar no tratamento do diabetes. E um último, um terceiro e último objetivo, possibilidade que esse trabalho aventou, é que no caso específico do transplante das ilhotas pancreáticas, um dos aspectos que prejudica ou que dificulta esse processo é justamente durante o transporte, a produção de substâncias que nós identificamos nesse trabalho que o exercício combate. Então, além da possibilidade ou de alvos, da descoberta de novos alvos, substâncias terapêuticas, uma possível estratégia para melhorar, para potencializar o processo ou essa estratégia de transplante de ilhotas, de melhorar a viabilidade, a possibilidade dessa estratégia a partir do transplante das ilhotas pancreáticas. Então, o que os nossos objetivos agora são justamente aumentar esse conhecimento acerca do efeito do exercício, o efeito molecular do exercício na célula beta pancreática, buscando alvos e novas substâncias, agentes terapêuticos, para o tratamento do diabetes e também, eventualmente, para essa questão do transplante ou para melhorar a viabilidade, a possibilidade do transplante das ilhotas pancreáticas. Perfeito. Eu agradeço ao pesquisador Claudio Zopp pela entrevista e convido o público para o próximo Pesquisa em Pauta. Pesquisa em Pauta Pesquisa em Pauta Pesquisa em agony Pesquisa em morsela Pesquisa em Pauta